Seguir a amargura, pode ser o seu amor E se pode, se não é o meu, assim que me juro Intencionou que sua caridade, chorou tanto em chorar, pode ser o seu Você nem conseguiu ter parte, encheu o acampamento de paz Seguir a amargura, pode ser o seu amor E se pode, se não é o meu, assim que me juro Seguir a amargura, pode ser o seu amor 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 E a preciosa nossa paz Seguir a amargura, pode ser o seu amor Seguir a amargura, pode ser o seu amor Seguir a amargura, pode ser o seu amor E o que quer dizer, o que quer dizer, o que quer dizer. é a presença de Deus, é Deus que se revela e caminha conosco, gratidão a vocês pela comida, gratidão a vocês pela confiança no serviço, gratidão a vocês pela confiança em mim, eu reverencio vocês pela nossa opção que a nossa vida de escolhas, quando eu escolho uma coisa eu renuncio a outra, e vocês renunciarem a estarem em casa, você e as suas famílias estarem aqui, eu reverencio o padre Geraldo por essa atitude, gratidão, gratidão, gratidão. Saudar a cada um, a cada um, eu não pude participar com vocês, estou vindo do encontro da Região Norte, quando estávamos estudando o novo projeto de evangelização, agradecer a Samete, lembrar do nosso próximo encontro, quando é? Foi bom hoje? Foi bom hoje! Perdi? Perdi! Vamos dar a nossa bênção final, faça assim, fique de frente para quem está do seu lado, coloque a mão direita na obra de quem está do seu lado, e diga assim, o Senhor te abençoe e te guarde, vova para ti o seu olhar e tenha piedade de ti, vova para ti o seu olhar e te receber a paz. Agora, um abraço bem gostoso, saúde e até a próxima, se Deus quiser. Não, 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 não Obrigado. 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 Obrigado.